Então, nós abrimos esse negócio, foi uma coisa meio que pioneira aqui em Belém, porque foi na época que não tinha muito esse delivery aqui, essas lojas virtuais. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que nós fomos, assim, a gente tinha página no Facebook, era onde a gente divulgava, a gente não tinha loja física, a gente tinha uma loja virtual. Só que já estava, assim, se consolidando, até entrevistas já tinha dado aqui no jornal, aqui no jornal local, tinha gente gravar já aqui para mostrar as nossas, a nossa empresa, né? Foi uma entrevista de e-mail, inclusive, porque nós viramos microempreendedores individuais e isso meio que chamou a atenção, era uma coisa muito nova, que eram poucas lojas que eram, assim, lojas virtuais. Mas era mais loja física que divulgava na internet, mas a nossa loja era virtual, totalmente virtual. E já estava, assim, bem consolidado mesmo isso, sabe? Nós fazíamos bolos para casamento, bolo para aniversários, bolo para mês-versários, chá. Nossa, uma infinidade, assim, doces e doces, madrugadas e madrugadas fazendo doces, inclusive. E isso, assim, foi uma decisão bem difícil de tomar, porque já era uma coisa que estava em andamento, né? Estava dando certo. Só que eu não estava feliz. Eu não estava, eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Eu olhava para aquilo tudo, eu estava satisfeita com a dimensão que estava tomando, com o que estava, com o elogio que eu estava, com os elogios que a gente estava recebendo, com as aberturas que a gente estava tendo. Mas eu, como toda canceriana, eu sou muito sonhadora. Então, eu não estava, eu não estava feliz, porque não era isso que eu tinha sonhado para mim. Então, o primeiro passo que eu dei foi procurar um cursinho, voltar, né, às aulas, voltar a estudar os métodos, método tradicional mesmo, que era como eu estava acostumada antes. Então, procurei um cursinho daqui da minha cidade. Era presencial, era presencial. Então, eu fiz três anos de cursinho presencial, inclusive, antes de conhecer vocês. Foram três anos que eu não consegui minha vaga. Inclusive, no primeiro ano que eu fiz, eu me assustei muito. Eu, quando eu vi, assim, os meus colegas de sala, sabe, devorando disciplina, devorando exercícios, fazendo e simulados atrás de simulados, estudando muito bem. Quando eu via, ah, acertei, sei lá, 35 em matemática e eu aqui com meus 15. Nossa, gente, isso não vai dar certo. Nossa, eu me senti uma pequenininha demais, sabe, o método presencial, ele tem um pouco disso, né, a gente acaba se comparando muito com quem está do nosso lado. E quem está do nosso lado é fera, geralmente eles são feras, geralmente uma turma de medicina, uma turma de pré-vestibulandos de medicina, são todos feras, são todos preparadíssimos. Então eu via redações de 960, 900 e mil, redações de mil, e eu aqui com meus 740, 700 e não sei o quê. Eu disse, gente, não vai, não vai dar certo. Eu me sentia muito mal. Eu lembro que eu voltava pra casa muito frustrada. Eu vim, às vezes, por diversas vezes, eu vim, assim, chorando do colo do meu marido, dizendo, não sei o que eu tô fazendo, não sei porquê que eu fiz isso, não vai dar certo, amor. E ele sempre me passando força, sabe, segurando na minha mão e dizendo, você entrou nisso pra vencer, dessa vez vai ser pra vencer, não é pra ter medo, não escuta esse medo. E foi o que eu fiz, sabe, eu fui com medo mesmo, eu não vou te dizer que eu não senti medo, mas eu fui com medo mesmo, então, foi, os anos foram se passando, o meu primeiro resultado, inclusive, quando eu recebi, quando eu vi o resultado no site lá da UFPA, eu disse, gente, da UEP e da UFPA, eu disse, gente, a minha colocação foi 1.137. Eu olhei praquilo, eu disse, o que é isso? 20 vagas. Eu disse, gente, essa fila é muito grande, é muita coisa pra passar. E aí, como todo, como todo vestibulando, né, a gente tem aquele primeiro sentimento, eu vou desistir. Só que aí foi só aquele choro, assim, de início, só pra lavar mesmo a alma, e eu disse, não, eu já desisti, eu já desisti no passado, eu não entrei pra isso pra desistir agora. Então, o que eu tinha que fazer de desistência, de medo, de tudo, eu já fiz, então, agora é coragem, Robert, tu já fechaste até a tua empresa, já até cancelei o CNPJ, então, que é doida, não dá pra fazer isso. Então, eu sempre tive muito problema com concentração. Eu sou uma pessoa que me desconcentro facilmente, então, tá na sala de aula e o meu colega do lado bater a caneta, ou deixar a caneta cair, ou então conversar com um colega do lado, ou qualquer coisa do tipo, isso já me distraía. E aí, a minha atenção voltava completamente pra isso, e desfocava completamente do quadro, do que o professor tava falando. Então, eu não conseguia me concentrar, eu sempre perdia muito tempo, assim, nas aulas, não conseguindo, não conseguindo me concentrar. E eram excessos de aula, inclusive, a minha aula começava, as aulas começavam às 7h15 da manhã, e eu saía do cursinho 15h pras 2h. Era o dia inteiro, a manhã inteira de aula. Chegava, assim, em casa esgotada, tentava fazer alguns exercícios, mas não rendia muito. Sabe? Assistia muita aula e fazia pouco exercício. E isso, eu percebi ao longo do tempo, que eu percebi, inclusive, com vocês, aprendi com vocês, que isso não é o correto a se fazer. É o contrário, é muito mais exercício do que aula propriamente dita. Não que eu não precisasse daquele conteúdo, precisava, assim, naquele momento eu precisava muito daquele conteúdo. Só que o fato de eu não conseguir me concentrar na aula, pelo volume de alunos, inclusive, que tinha na sala, aquilo meio que me atrapalhou bastante. Sim, então, nos outros anos, como eu consegui identificar que eu tava com problemas de concentração, eu comecei a trabalhar mais com isso, né? Comecei a pesquisar, uma maneira de eu conseguir me concentrar, fazer yoga, fazer meditação. Eu fui em busca desses outros métodos, né? E aí foi que eu consegui, assim, assistir às aulas com mais qualidade. E fui, aos poucos, também, o próprio cursinho também trabalhava muito também em cima disso, que a gente precisava fazer muito exercício, precisava fazer muitos simulados, bastantes, trabalhava em cima disso. Só que eu não tava conseguindo fazer por conta do volume de aulas, né? Por conta do volume de disciplinas, inclusive, diariamente, que a gente tinha que assistir. E isso não tava casando, uma coisa não tava casando com a outra. Eu chegava em casa estourada, eu fazia, inclusive, outros cursos até pra poder suprir. Eu fazia cursos por fora, cursos específicos de redação, cursos específicos de matemática, pra ver se eu conseguia suprir isso tudo. Só que aí eu fui só acumulando umas coisas pra mim, na verdade. E sem aquela qualidade de estudo mesmo, sabe? Sem perceber... Eu não tava conseguindo, na verdade, perceber o que era que eu tava fazendo de errado. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas não consegui identificar necessariamente o que que era. Esses anos de cursinho presencial foram se passando e quando veio a segunda reprovação, aí eu olhei e eu disse, olha, já não fui a milésiva, eu já fiquei em 700 e alguma coisa lá. Então, olha, já andei na fila. Então, o negócio tá dando certo aqui, sabe? Eu tô andando. E quando foi no próximo ano também eu não passei, mas aí eu tava evoluindo. Eu vi que eu tava evoluindo, eu vi que eu tava caminhando. E isso foi muito importante pra eu entender que eu tava no caminho certo. Só que eu já tinha três anos de cursinho, cursinho presencial. Então, eu fiquei... Eu lembro que quando eu terminei em 2019, eu já terminei o ano pensando assim, se isso não der certo, eu vou mudar de método. Eu vou procurar alguma... Eu vou mudar de estratégia. Eu vou procurar alguma plataforma. Eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou fazer cursinho presencial, mas só de... Só cursinho específico. Então, eu terminei em 2019 com esse pensamento. O que que eu vou fazer? Como é que vai ser? O que que eu vou fazer diferente em 2020 pra que essa aprovação seja real? comenta e tchau.